A partir daqui começa uma das trilhas mais técnicas da região Chama na volta papai Vamos embora! Virou, virou, virou! Pega, pega, pega! Desvira! DELIGO 45! DELIGO 45! Oh, coisa linda papai! É, dá ré um pouquinho! Chama! 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 Você é um monstro papai! Fala meus amigos quartilheiros! Bruno Senna aqui da turma do quadriciclo Seja muito bem vindo ao maior canal de quadriciclos do Brasil papai! Vamos embora que a partir de agora o K7 come! 16 quadriciclos e uma trilha top que vai ser realizada aqui agora em Caruaru papai! Vamos embora papai! Turma do quadriciclo! O maior canal de quadriciclos do Brasil! Tô aqui com o meu Sefosse e vamos dar pau agora! Uhuuu! Vamos nessa! Aqui já começa a complicar um pouco! Já tem um subidão ali, ó! É, Edinho! Vai começar, hein! 4x4! 4x4! Vira! Vira a direção agora! Vira a direção agora! E bota um E em L! Vai! Vai! Para a direita! Para a esquerda! Para a esquerda! Vai! 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 Esse 4x0! Exato! Tem bloqueio de diferencial? Tá no bloqueio! Ah! Tá! Tá! Ele tem bloqueio de pressão na roda direteira? Eu acho que não! Tem não, né? Não tem bloqueio de pressão! Vai! 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 Aê! Devagar! 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 Ai, papai! Ai, papai! É só, papai! Ai, papai! Quem vai é ele? É pai, papai! Quem passa é ele, viu? É doideiro! Olha pra ali, ó! Ai! É bruto o sistema, papai! Chama! Chama! Ai! Ai! Ai, papai! Ai! Ai, a categoria! Ai! É véi, mais vai, viu? É! É! Aí sim! É, vai e vai, mais vai, viu? É! Pau, papai! Turma do quadriciclo, maior canal do Brasil! Chama na pressão! Tô, papai! Agora chovendo! Fora! Aqui é no 4x2 4x5 chega fica soltinho Vambora Só topo Dúmero 4x5 papai Caramba que empata Opa Olha aí Chega ficou de 2 rodas meu amigo Top Vamos embora Olha aí É show Olha a vista disso aqui Que coisa linda Caramba É show A gente está aqui no Mirante Coisa mais linda do mundo Chegou E agora Lá vem as mulheres Foram dar uma voltinha de quadriciclo aqui Só por aqui por cima Lá vem as mulheres ali agora Vambora 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 Só mulher aí de quadriciclo Olha aí Olha aí Aí sim Aí sim Aí sim É mulher e homem E trilha Trilha topo papai É show Olha que cena linda Ai sim Ai sim papai Que coisa linda Ai Lá vai eu Subi primeiro aqui É bruto o sistema papai Subidão Caramba é alto Impressionante eu estou subindo ali Tipo isso aí Top Vambora Vamos embora Vai começar a brincadeira aqui agora Olha aí Só pedregulho Meu amigo Bota em L Aê Vai 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 Aê Então Vamos pra isso Caçamba Olha só Vai Coisa linda Papai Vamos lá Olha só Pode ter que ir Isso é um monstro papai Você não está entendendo não Isso aí é 625 Bruno Senna, turma do 4 e 5 É show papai Que coisa linda meu amigo Meu amigo Que foi papai Isso é Simplesmente fantástico Que cena linda E o rodinho aqui Virou, virou, virou Pega, pega, pega Desvira, desliga o 4 e 5 Vamos virar logo, vamos virar logo Vai Calma Segura aí Vai, vai, vai Vai, vai, vai Acelera, acelera Bota o peso pra lá Ae, sim, vai Vai, vai, vai Acelera, acelera Vai, vai Ae, entra o motor Ae, explora o الر Ai, vai, vai Vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai Pode ser A gente vai voando, a gente vai voando. A gente vai voando. A gente vai voando, papai. Espera aí. Não, não, não. Tomem esperia, tomem esperia. Tomem esperia, tomem sabta fazer. Essa é a trilha técnica, papai. Tu não tá entendendo mais isso. Tomem esperia. Tomem esperia, tomem esperia, tomem esperia. Sé que o pessoal, papai, tomem esperia ele. 28. Woo! Dreaming Tchau papai! Tamo junto! Turma do quadriciclo! Vem com o meu amigo! Vem com o meu amigo! É a feitura do quadriciclo amigo! O maior canal de quadriciclos do Brasil! Vem comigo! Vai chão papai! Vai! Acelera! Acelera! Vai! Dar ré! Dar ré! Arré o pneu dele aqui! O pneu esquerdo Mais! Mais! Agora pode ir pra frente Vai! 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 Isso é técnica papai! Isso é trilha técnica! Que show papai! Bota os dois pneus aqui! Vamos... O pneu esquerdo! O pneu esquerdo! O pneu esquerdo tem a vala! Vai se embora! Acelera! Vai se embora! Drive! Direita! 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 Vai pra direita! Ré! Tcharia um pouquinho! Pode ir, pode ir, pode ir Já passou, já passou Passa embora? Passou Show Chama Aí é tiozinho papai Chama Vai Quem sabe sabe Aí a experiência fala mais alto Tirou onda aí Lá vem Cristiano Categoria do seu Suzuki Meu amigo, vem pra isso Venha, venha Não, 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 aí reto, reto Reto, reto Vai simbora, vai simbora Não, pode ir, pode ir, pode ir Vai simbora, acelere, acelere Acelere, acelere Acelere, rapaz Vá simbora, macho, vá simbora Acelere, vá Acelera, rapaz, acelere Acelere Vá Vá Então Vai Pneu esquerdo e cavalo Pneu esquerdo e cavalo Ô bicho bruto Pneu esquerdo e cavalo Vai 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 Aê, vem Pode ir, pode ir reto 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 Então Ah vem Rondinha 2007 papai 4x4 integral Dando show Chama 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 Ai A desenralada Começa a chover meu amigo Depois desses travados que vocês viram aí Ainda tem mais uma subidinha aqui Ó pra isso Sensacional Que trilha top Véi Sobe pra tua esquerda Vai, 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 vai Aê, pai É que sumiu Trilhão a dessa papai Que trilha top Tu é doido, véi Isso é que é vida papai Turma do Padre 5 Filha top E deixou papai E tome trecho técnico papai Ó pra isso Chega, vai de lado Chegamos aqui no Bar do Faim Aqui Dona Silene A matriarca Dona do Bar aqui Top O pessoal já tá se inscrevendo no canal Essa aqui ó Turma do Padre 5 Já tá se inscrevendo na turma do Padre 5 Aqui ao vivo Aqui no canal Aê Aê Aí sim Acabou De seguir Se liga aí É pau papai Fala meus amigos Chegamos ao fim aqui da trilha Estamos aqui no Bar do Faim Em Tabocas Caruaru Esse aqui é Caruaru né Altinho 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 ao lado de Caruaru Chegamos Estamos aqui chegando ao fim da trilha Muito obrigado a você que assistiu o vídeo aqui até agora Vocês viram que a trilha foi técnica funderosa aí A turma deu show Dezessete Dezessete quadriciclos meu amigo Dezessete quadriciclos Muita técnica Deve capote Cadê 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 O capote Capote Meu amigo aqui Deu um capotezinho Saiu bonito na filmagem Mas importante demais Aqui também Que use sempre Equipamento de segurança Não inseparável capacetezinho Então se liga aí Turma do quadriciclo Maior canal do Brasil Se você não é inscrito Se inscreve aqui Vamos bater Cem mil inscritos no canal Tamo junto misturado Muito obrigado A toda essa turma aí Ó Bruno Já estão sugerindo capa de vídeo aqui Turma do quadriciclo O maior canal do Brasil É pau papai Tchau 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 Tchau